Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo mega legal, porque quarta-feira é dia de história, pessoal! É isso mesmo! O que o Avotar World tem pra atualizar pra gente essa semana, né? Semana passada a gente ganhou de presentaço a liberação desse aeroporto. Lembrando que ele ainda não tá completo. Gente, como a gente pode observar, falta liberar aquela parte da cachoeira lá em cima. E também falta liberar essa parte da rua aqui e esse tubo, né, do aeroporto, gente. Também ganhamos de presente aqui essa nova loja com um montão de roupinhas super bonitinhas, gente. Eu super amei essas roupinhas aqui. Achei elas todas muito bonitinhas, pessoal. E outra coisa que a gente tá esperando aqui, ó, é o nosso cinema, gente. Olha só essa imagenzinha, né, do baldinho de pipoca com o cinema, gente, com óculos de cinema, né? A gente tem pipoca aqui dentro do Avotar World. Inclusive, a gente tem óculos de cinema, ó. Deixa eu pegar aqui o meu avatazinho pra colocar o óculos pra vocês. Alguém me perguntou aonde tem óculos de cinema, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, ó, nessa parte aqui de acessórios. Olha só o nosso óculos de cinema aqui, ó. Muito bonitinho, pessoal. Agora, gente, eu quero mostrar algo bem legal e bem top pra vocês. Essa semana eles colocaram esse spoiler aqui. E dá só uma olhadinha nisso aqui, pessoal. A gente já consegue ver a parte de dentro do nosso avião. Olha que coisa mais linda, gente. Os acentos são na cor rosa, né, gente? Olha que bonitinho, pessoal. Super fofinho. Eu já tô vendo que tem várias ações, ó. Aqui a cadeirinha vai poder inclinar pra parte de trás, né? E pelo que a gente pode perceber, o avião já tá voando, gente. Quando ele senta ali, ó... Uau, olha só isso, pessoal. Essa cena aqui, gente, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, gente, ó. Isso aqui vai permitir que a gente pare, né, o avião. Olha só isso aqui, ó. Vai permitir que a gente pare pra descer, né? E será que vai ser possível a gente subir novamente? Olha que legal. Vai dar pra ligar. Aqui também tem um telefonezinho, ó. Vai dar pra gente ligar pra cabine. Ou então, gente, pra que funciona esse telefonezinho aqui? Muito bonitinho, pessoal. Tem vários assentos, pelo que a gente pode ver, né? Uau, olha que bonitinho. Olha a nuvenzinha passando lá na janela, pessoal. Isso é muito top, muito fofurito. Pelo que a gente pode ver, vamos traduzir aqui a legenda, pessoal. Eles estão falando assim, ó. Por favor, apertem os cintos enquanto nos preparamos pra decolar. O avião chegará em breve. Uau, olha só que legal. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui, ó. Como entrar no avião. Aí a gente vai ver como que faz pra entrar nesse avião, né? A Amanda respondeu aqui, não lançou ainda. É verdade, não lançou ainda. Mari Games, por essa eu não esperava. Ai, gente, vai ser muito legal, né? Que dia vai ser essa atualização? Provavelmente quinta-feira, gente. Quinta-feira, no caso, amanhã. Olha que legal. Mas a gente vai viajar pra onde? Eu acho, pessoal, que não vai ser possível ir pra um outro lugar ainda, né? Vai ser possível a gente entrar lá dentro do avião. Lembra que no Toca a Boca a gente também só entra dentro do avião. Não tem como sair do mundo, né? Vai ser que dia. O meu já atualizou. Não, ainda não atualizou. Vamos ficar aguardando qualquer coisa. Eu vou falar aqui tudinho pra vocês. Por isso que é importante vocês se inscreverem aqui no canal. Mas não foi só esse spoiler aqui que o Avatar World colocou, gente. Olha só isso aqui. Roupas novas, pessoal. Ai, que top, gente. Já tem, tá? Alguma dessas roupinhas aqui novas disponíveis no jogo. Eu vou já mostrar pra vocês. Mas como tá lindo esse conjuntinho aqui, gente, eu amei essa roupinha azulzinha, né? Amo também essas roupinhas coloridas de emoji, de coelhinho. Ai, que fofo, gente. Ai, que lindo. Será que todas aquelas roupinhas daquela loja vai sumir? Só vai ficar disponível as novas? Tipo a dessa outra loja que tá sumindo as coisas, pessoal? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando, gente, dessa grande novidade. Só aqui pela legenda, ó. Vamos ver o que eles estão falando aqui na legenda. Notícias de moda semanal. Nova coleção coquete chegando na Deise na quinta-feira. Novas gotas de drip week e na terça e na sexta-feira. Gente, fiquem atentos. Uau! Então vai ter atualização terça, né? No caso, são essas roupas que eu já mostrei pra vocês. E também sexta-feira vai chegar roupas. Pessoal, vou mostrar tudinho, né? Nos comentários aqui o pessoal tá reclamando, ó, que poderia ter pacote grátis. Porque um dos pacotes é pago, tá bom, pessoal? Deixa tudo grátis. Ai, gente, seria legal, né? Pessoal, seria legal se fosse tudo grátis. O que que significa, pelo amor de Deus, é coleção de roupas novas. Essas roupas vêm quando? Terça e sexta-feira, tá? No caso, sexta-feira vai chegar o restante dessas roupas super legais e super bonitinhas, gente. Muito fofuritinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como conseguir essas roupas. Chegando aqui, gente, no mapa do Avatar World, a gente vai poder vir aqui nessa loja, tá, gente? Nessa loja aqui. E olha só a roupinha que a gente tem. A roupa nova, pessoal. Olha como ela é linda, né, gente? Veio aqui, ó, a bandana, tá? Veio uma blusinha muito bonitinha, calça e sapato. E o legal é porque eu achei ela, gente, muito linda. E dá pra gente colocar masculino e feminino. Por exemplo, eu já tô aqui com a Lore e o Hugo, né? Olha só a roupinha do Hugo, tá masculina, né? É só a gente tirar a jaquetinha e deixar, gente, somente a blusa e o short e vai ficar feminino. Olha que legal, pessoal. Tô aqui, ó, com o Hugo e a Lore. Muito bonitinho, gente. Eu amei essas roupinhas aqui. E aí, vocês acham que combina pra menino e pra menina? Eu achei que super combinou, tá, pessoal? Eu tô achando, gente, tô suspeitando que essas roupas novas vão chegar aqui nessa loja, gente. Dá só uma olhadinha nisso aqui. Pessoal, olha só isso, ó. Aqui já tem um montão de roupas, né? E eu amei essas roupinhas aqui, ó. Eu tô até com medo de serem perdidas todas essas roupas e chegarem novas coleções. Porque eu amei todas essas roupinhas aqui. O Avatar World poderia só acrescentar. Não perde essas roupinhas porque a gente ama essas roupas, tá? E as roupinhas que chegaram na terça-feira, tá? Aqui na aba Fashion, custa R$4,90. Que é esse lookzinho aqui muito bonitinho, gente. Muito fofurito, né? Também, gente, veio esse aqui semana passada por R$4,90. E veio nossos outros conjuntinhos maravilhosos, gente. Esses pacotes aqui, ó, compensam muito porque são três lookzinhos, né? Por um preço só. Muito legal. Esse aqui é R$2,00, né? Esse aqui é R$3,90, gente. Tá bem acessível, tá, pessoal? Conversei com os pais de vocês. Quem sabe, né? Vocês podem acessar aqui essas roupas. Se não der certo, né? Lembra que nessa loja aqui, ó, tá disponível todas essas roupas muito fofas. Quando a gente entra na rede social aqui do Avatar World, a gente pode perceber alguns spoilers, né, pessoal? Como, por exemplo, além do cinema que a gente tá esperando, a gente também tá esperando liberar completamente o nosso aeroporto. Também tem o segundo andar lá da escola que ainda não chegou. Também, pessoal, a gente tá esperando, né, ser colocado ou atualizado o nosso hospital. Porque eu acho que a gente merece, né, gente? Tá faltando lá. E lembram também desse spoiler aqui que eles colocaram, gente, de show de talentos? Até agora não chegou nada sobre isso, gente. E também eles falaram que ia aumentar aquele terreno lá, ó. Mas não foi aumentado nada, nada, nada até agora, né, gente? Então a gente tá esperando aqui essas atualizações. Sabe o que eu tava pensando? Algumas coisas a gente tipo que meio que compara o Avatar World com o Toca World, gente. E olha só isso. O Toca World atualizou, gente. E além do evento do Conan Gray, a gente também tem o evento de presentes costeiros. Não perca seus presentes do base costeiro, né? Básico costeiro, gente. Pacote verão também. E também presentes de verão. Então bora lá pegar aqui esses presentes, né? E lembrando, pessoal, tá faltando também o Avatar World colocar a nossa praia. Olha só esses spoilers que eles colocaram dentro do aeroporto, gente. Eu não pensei nada, 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 nada do que isso aqui, pessoal. Veio essa parte todinha de praia, né, gente? Toda, toda de praia. Sem falar nessa outra área aqui também, ó. Que a gente pode perceber. E algumas pequenas coisas que a gente pode notar. Deixa eu subir aqui no terceiro andar, gente. Porque aqui tem uma imagem mostrando como que vai ser essa praia, ó. Aqui no fundo, ó, tem uma cachoeira muito bonitinha. Talvez seja aquela cachoeira que a gente tá esperando liberar, né? E também aqui desse outro lado, olha essa praia aqui, gente. Com coqueiro e tudo mais. Aí que bonitinho, um pezinho de abacaxi, né, gente? Sem falar, ó, que tá faltando ser liberado aqui. Essa entrada, gente. Esse corredor aqui, eu acredito que é o tubo, né? Que a gente vai entrar direto dentro do avião, pessoal. Já aqui no Toca World, vamos pegar nossos presentinhos. Muito bonitinhos. Deixa eu pegar aqui meu avatarzinho. Vamos ver o que a gente tem de presente. Vamos ver, vamos ver. E, uau! Olha só isso. Será que veio aqui? Uma mala, gente! Será que é uma malinha de verão? Não acredito. Ai, que bonitinho, pessoal. Vamos ver o que tem de novo aqui dentro do mapa. Será que liberou alguma coisa de praia, gente? Quando eu entro lá dentro da loja, né, tá falando que tem coisa nova. Olha só isso aqui, gente. A parte que a gente viu lá do evento de praia. Olha só, gente! Vamos entrar aqui pra gente ver tudo e o que tem dentro dessa atualização. Então, a gente tem aqui vários itens, né? E já dá pra perceber que aquela mala que a gente ganhou faz parte desse pacote, ó. Tem um sombrinho, um peixinho, eu acho que um acessório pra cabelo, né? Uma airfryer. Ai, que bonito! Bonezinho, né, pessoal? Muito lindinho, gente! Olha só isso! Ela toda arrumadinha, toda preparada pra ir pra praia. Ai, que cabelo lindo, né, pessoal? Eu amei. Esse cabelinho aqui dela, ó. São acessórios maravilhosos. Muito bonitinho, gente. Será que isso aqui vai ser gratuito, gente? Eu acho que é gratuito. Olha! Olhando o pôr do sol. Ai, que legal, gente! O Toca World tá ficando cada vez mais gratuito, né? Olha! Também tem a parte azul e a parte amarela. Ai, que legal! Vai dar pra gente fazer uma mega decoração. E também aqui tem um spoiler, né, do Toca Boca Dez. Gente, tô apostando que o Toca Boca Dez vai ser liberado agora em agosto. Quem concorda comigo, comenta aí abaixo que eu quero saber tudinho, pessoal. Então, bora lá! Vamos tentar ver aqui, gente. Vamos tentar abrir esse pacote aqui pra gente descobrir, né, se ele é pago ou se ele é gratuito. Ai, que bonitinho, gente! Que é pra gente escolher. Será que é? Ai, que legal! Que fofo, né? Qual eu gosto mais? Amarelo? Ai, eu acho que o amarelo é muito mais bonitinho. Olha só! Isso, gente! Muito legal, né? Agora vamos voltar dentro da nossa loja pra gente ver, pessoal. Quando o Avatar World colocar praia, eu também acho que eles vão colocar roupas, itens, né? Vários pacotinhos bem legais, pessoal. Bem top, bem top mesmo. Ó, a gente tem aqui o nosso pacote verão, gente. Veio vários personagens. Olha os itens! 190 itens, bem bonitinho, gente. Então aqui já dá pra ter uma ideia, ó. 12 roupinhas pra adulto e pra criança, né? Com certeza, quando o Avatar World colocar, a gente tem boi. Ai, que bonitinho! Ai, que fofo, gente! Eu tô amando isso aqui, ó. Pacote verão, pessoal. Vai ser colocado aqui esses dois pontos, né? Esse outro aqui também, gente. Ai, que top! Eu gostei, gente. Eu gostei bastante, bastante mesmo. Agora, gente, dá pra gente perceber algumas coisas aqui no mapa, ó. Vamos ver o que que tem no Avatar World que não tem, né, gente? Ou, aliás, que tem aqui e não tem no Avatar World, ó. Por exemplo, gente, aqui estádio não tem, né? Estúdio de cinema, gente. Estamos esperando o cinema, ó. Não tem no Avatar World cinema. Universidade só tem a escola, né, gente? Mas eles podem muito bem aumentar, né? Ampliar. Parque aquático também não tem, né? Vida selvagem também não, gente. Então eu acho que eles vão colocar tudo isso aqui no decorrer do tempo. São alguns spoilers, né? Que a gente pode estar aguardando eles colocarem tudo isso aqui. Liberar tudo isso aqui pra gente, ó. É um mapa enorme aqui do Toca World, pessoal. Então bora aguardar com muita expectativa essas atualizações. Gente, eu estou mega, mega, mega ansiosa, pessoal. E vocês, me contem aí qual que está o nível de ansiedade de vocês de 1 a 10. Comenta aí que eu quero ver tudinho, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!